Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Liliane Martins, eu sou jornalista e agora eu faço parte da equipe da Bortolini Móveis de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. A partir de agora eu estarei por aqui para passar para você as melhores informações do mercado imobiliário. A proposta é facilitar a sua vida e usar uma linguagem que todo mundo entenda. A gente vai buscar respostas com especialistas sobre venda, locação, investimentos, a hora certa de fazer negócio, gestão de empreendimentos imobiliários e muito mais da área da construção civil, como arquitetura, decoração. Importante é que você saiba que pode contar com a gente. Falando nisso, deixa eu explicar um pouco sobre a Bortolini Imóveis, até porque a gente só confia em quem a gente conhece, né? Bom, a Bortolini surgiu em 1989, está entre as maiores imobiliárias do Rio Grande do Sul e é referência no mercado. Primeiro porque tem uma grande equipe, departamentos variados e uma afinidade com o cliente, com os parceiros e agora com você. Em todos os serviços a proposta é oferecer mais que o esperado. Como que a gente está fazendo agora? Informação para o cliente num canal aberto de comunicação, em todas as redes sociais. Além disso, os consultores e corretores têm a missão de intermediar os melhores negócios, onde todos ganham. A imobiliária tem a maior carteira de imóveis para venda e locação do norte do Rio Grande do Sul. Um dos motivos é o alto nível de conhecimento do mercado. Bem, esse vídeo era mais para a gente se conhecer e começar a comunicação entre nós. Se você gostou, dá um like para nós, segue a gente nas redes sociais, eu conto com você e espero que você conte com a gente também. Até o próximo vídeo!